Olha o que pediram pra gente pegar. Nossa, gente, eu vou acabar com esse conto. Eu não me chamo Vanessa. O que foi, Vanessa? Você tá toda descabelada, toda infegante, amiga. Conta. Não, não. Ai, meu Deus. Gente, vai estar aqui, por favor. Oi, menina. Oi. Oi, menina, chegou? Oi, também. Ai, eu tô farta de esperar esse sinal aqui, muito ótimo. Ah, eu só quero achar que não está. Porque é a minha contora favorita, não sou prisa. Toda da palavra. Ah, menina, o programa tem, né, menina? É, eu tenho que falar com as pessoas matemáticas, sobre os trabalhos que tem que fazer e tal. Ah, enfim, olha só. Você não sabe, menina, o que você acha? Primeiramente, pessoal, depois da escola, da aula, é a mamis. Ela vai fazer uma festa fantasia. Espera, eu já tava até olhando. Deixa eu te mostrar aí, olha só. Aí ela falou que todo mundo tá... Mona! Eu adorei. Tá, mas... Ela só vai ficar comigo, né? Babado! Ih, garoto! Não sei se você é pegajoso. Ainda não entendeu que ela ruim não é pro seu bico. Olha, eu acho melhor ninguém se precipitar, sabe? Tá, galera. Eu vou pra cá aula e aí depois a gente vai ficar aqui da tarde. Pode ser? Pode. Então vai chover. Meu Deus, o que acontece? Espera, eu vou pegar o meu telefone. Gente, eu acho que eu perdi meu telefone. E hoje, assim que eu cheguei, eu liguei pra minha mãe. Então eu tenho certeza absoluta que tava comigo. Ai, pega o papo pra fazer a espanta bonita. Ai, garoto, deixa de ser esquisita e fala direito com a gente. Amiga, procura melhor aí. Eu com certeza vi você falando com a sua mãe do seu telefone hoje. Ele tem que ir. Tá, mas eu tava ali em todo lugar. Só pode ter acontecido uma coisa. Eu fui roubada. E olha só, tava só a gente lá esperando o senhor tocar. Tá, então é muito estranho alguém que eu não conheça ter pego meu telefone. Talvez quem tenha roubado não seja alguém tão estranho assim. Talvez a pessoa, o ladrão, tenha sentado bem do seu lado. Achei de ser venenosa, garota. Eu não sei que a minha sozinha aí quis dizer que um ladrão pode estar sentado bem do seu lado. Mas desse lado de lá, eu não espero coisa boa não, né? Tá. Ô, Vanessa, para de deixar o teu veneno por aí. Vem me ajudar a procurar a clínica que eu vou na minha motila. Sério, eu preciso achar o meu telefone. Ai, amiga, deve estar nesse bolso aqui, ó. Já olhou? Não tá aqui. Sabe o que eu acho? Eu acho válido você olhar no... Não mostrando essa chuchuca aí. Garota, eu vou entornar com o larinho no final da aula, hein? Convente comigo ou não? Sério, tá bom. Algum liga pro meu telefone, porque ele deve estar por aqui. Eu tenho certeza. Vai ligar? Amiga, tá chamando, mas ninguém atende. E eu não tô ouvindo o barulho dele tocar aqui, não. É sério, galera, o meu pai vai me matar. Ele me deu o telefone esse ano. Ele falou que eu não ia entrar no celular, o que eu vou fazer? O que é ele? Amigas, vocês não sabem. Eu falei com o diretor, com o inspetor. Eu não achei meu telefone. Eu tô sério, eu vou ouvir muito do meu pai. Eu tô muito nervosa. E aí, galera, beleza? Olha só. Chega a mochila. É chamada por dentro da Karen. Eu acho que tem conversa de algum de vocês. Cadique! Esse aparelho apareceu lá com a mochila. Tá com o Karen que se arrependeu do que fez e tá voltando atrás. Calma aí, galera. Deixa eu ver se é meu pé. Caio! É o meu telefone, galera. Como assim tá com você? Ah, ele vai dizer que não sabia, que apareceram e blá, 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 blá. Exatamente. Isso que eu não acho que ele vai fazer. Ah, eu acho que o sair tá muito de esquina. Sério, Caio. Eu tô esperando uma boa explicação de você. Porque a gente tá junto aqui todo dia na escola. E nada explica essa sua atitude. Nem de devolver o telefone. Mas se você roubaria, o que você devolveria? Tá arrependido, né? Menina, esse babado tá ficando é forte. Ai, Lohan, ele não precisa se guiar outro logo. Ele vai ser expulso. E a gente volta a ter paz pra ensinar. Você não tem que vigiar as nossas coisas. Calma, gente. Eu acho que não é preciso denunciar. O Caio tá com cara de que você já perdeu e de bom. É só a gente ir excluindo do nosso grupo. Chega, tá? Olha só. Se quiser denunciar, denuncia. Devolvi o telefone já. Me esquece, tá bom? Nossa, parece que tem alguém querendo prejudicar o Caio. Eu vou investigar isso. Amigas, a gente tá com muita tarefa pra fazer. Então vamos fazer assim. Vamos dividir tudo e se organizar. Porque senão a gente só vai morrer daqui semana que vem. Então eu vou ficar com os cálculos. A Mika vai ficar com a função. Ok, baby. Você, Karen. Você pode ficar com uma parte geométrica pra você. Ai, dona Maldona. E você, Vanessa. Você fica com as referências bibliográficas. Como é? Quanto faz. Eu vou dar uma lição na Vanessa. E vai ser hoje. Meninas, imaginem só. O Caio acabou de mandar uma mensagem falando que já sabe o que houve. E o porquê do telefone para na mochila dele. Mas eu não vou deixar barato não, meninas. Eu vou entrar nas últimas consequências. Vou lá na diretoria agora e vou denunciar ele. Calma, amiga. Não precisa denunciar ele. Tadinho. Ele tá aqui há tanto tempo. Ah, mas se ele é ladrão, ele tem que pagar por isso. Agora, se ele só for mais uma vítima... Aí, minha filha, o travasseiro tem que ser, ó, pendurado em coração. Dramática! Amiga, eu faço o seguinte. Vai na diretoria, denuncia ele. Vai ser expulso. A gente resolve logo isso e vocês me deixam em paz. Que essa daí eu vou fazer isso mesmo. Então, eu vou fazer ele agora. Não, gente. Não, amiga. Escuta. Relaxa. Se você denunciar ele, ele pode acabar soltando vários problemas. E a gente não quer isso, tá? Escuta, vamos prestar atenção na aula. E quando terminar, eu e você, damos uma missão nele. Pode ser? Tá bom, Vanessa. Em parte, você tem razão, tá? Eu não vou denunciar ele agora. Eu vou deixar ele aproveitar o último dia de aula dele. Caio, é sério. Eu verifiquei meu telefone e quando a Vanessa foi pegar na minha mochila, ela acionou a câmera e tirou uma foto dela. Vamos desmascarar ela, sério. E... Desculpa por eu ter desculpado de você. Tranquilo. Eu fiquei triste por esse descontrole de mim, mas... Eu vi que foi tudo na arrumação, sabe? Sem que eu tenho mentira pra Cristo. Só pode. Verdade. Baby, o que você tá fazendo aqui com o Caio? Falou pra ela e fez o watch. Ah, eu... É, o meu pai tá me esperando ali, gente. Tchau. Vanessa, tu não ia pra minha casa hoje estudar? É claro que ela não ia lembrar disso, né, Karen? Porque ela tava muito ocupada tirando foto no meu telefone. Como assim, amiga? Eu tenho medo pra fazer isso. Ah, é? Então como é que a sua foto apareceu no meu telefone? Vanessa, você foi ao limite. É sério. Como é que você faz isso? Incriminar o Caio dessa forma? Tadinho dele. Imagina o que poderia ter acontecido. Eu sabia que tinha caroço nesse ano. Você fez isso, garota. Como você pôde? O Caio é tão bonzinho. Chega até ser bom, bichada. Seu sentimento de fossa me dá medo. Eu não sou seu e nunca você. Me esquece, tá? Tudo isso porque a Vanessa queria ter o Caio como namorado. Mas ela não tem nem coragem de pegar e falar pra ele. Meu Deus do céu. Aí fica querendo afastar todo mundo de perto dele. Olha, você não sentiu tão, sabia? Foi uma brincadeira. Eu queria contar pra todo mundo no final. Eu sou uro, tô falando sério. Vanessa, faz o seguinte. Vai pra casa. Pensa em tudo que você fez hoje e no que poderia ter acontecido. E olha só. Imagina o que poderia acontecer com o Caio e com você. Eu poderia muito bem ter ido na diretoria e falar do tudo que aconteceu. Então vai pra casa e pensa no que você fez, tá? Tá. Eu coloquei em todas as redes sociais. Eu volto pra esse tempo. Ó, pra mim já deu, tá? Tchau, maluca. Mano11. Ô, Vanessa, vai embora, tá? Porque eu e os meus best friends, Mika e Ka, vamos organizar tudo pra nossa festa fantasia, né meninas? Vamos arrasar. Mas Lohane, eu não vou na festa? Hoje não, Vanessa. Amanhã, talvez, enfim. Bora amigas. Transcrição e Legendas Pedro Negri